Ele é santo e preza pela sua santidade, a palavra é rema na humildade Oh nós, de volta outra vez, levando a palavra animada para todos vocês Lembrando da importância de buscar o Deus eterno Falando da salvação pra te livrar das chamas do inferno Pra pregar o evangelho nós não precisamos de terno E sim da unção de Cristo e um sentimento fraterno Que cria a irmandade, que faz bela amizade Entre pessoas de diversas localidades Tem ave de rapina sobrevoando várias mentes O diabo usa muita gente, infelizmente Incansáveis, somos evangelistas e não artistas pop Tem gente que sonha fazer sucesso com a música gospel Grava CD e DVD, fazer muito sucesso E isso tudo é deprimente, eu confesso Até quando a gente vai ficar nessa tolice Essa soberba aos olhos de Deus é imundícia Se de graça receber, chidão de graça dai O que estão fazendo com o evangelho do pai? Se de graça receber, chidão de graça dai O que estão fazendo com o evangelho do pai? Cuidado hein E sabe por quê? Porque você só pensa em campanhas milionárias Só pensa em esticar o lençol E levar toda a oferta arrecadada Pra quê? Porque você só pensa em seu benefício próprio Somente Há quem me dera se Deus enviasse outro Martinho Lutero Só que desta vez No meio de nós, evangélicos Os evangélicos O único benefício próprio que Jesus apoia É o benefício da sua salvação Se de graça receber, chidão de graça dai O que estão fazendo com o evangelho do pai? O que estão fazendo com o evangelho do pai? O que estão fazendo com o evangelho do pai? Parem de transformar a casa do meu pai no mercado. Que sinal nos mostra para provar-nos que tem o direito de agir assim? Destruam esse templo. E em três dias eu o levantarei. Tu o levantarás em três dias? A construção desse templo demorou 46 anos. Mas o templo de que Jesus falava era o seu corpo. A construção desse templo. 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 A construção desse templo.